Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a simplificar frações. Eu sei que muitas vezes, quando a gente está estudando frações, chega no final, a gente precisa simplificar. Se você tem dúvida, vem aqui que eu vou te ensinar. Então, o que a gente faz quando quer simplificar uma fração? Devemos dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, só que esse número tem que ser maior que 1. Por que tem que ser maior que 1, Michela? Porque se você dividir por 1, não vai mudar nada. Então, a gente divide por números maiores que 1, certo? E aí, o mesmo número que a gente divide o numerador, que é o número que está em cima, a gente tem que dividir o número que está embaixo, tá bom? Então, tenho aqui alguns exemplos e a gente vai simplificar essas frações. O primeiro, eu tenho 18 quarenta e dois avos. Então, eu vou olhar para aqueles dois números e eu preciso encontrar um divisor comum. No caso, os dois números são pares. Então, sempre que aparecer um número par, a gente pode vir aqui e dividir esse número por 2, tá? Então, eu vou dividir por 2 o número de cima e o número de baixo. E aí, eu vou encontrar uma fração equivalente à primeira. Então, quando a gente simplifica, a gente está encontrando frações equivalentes. Só que quando a gente encontra frações equivalentes usando a divisão, a gente chama de simplificação. Vamos, então, dividir. Dezoito dividido por 2 é igual a nove. Quarenta e dois dividido por 2 é igual a vinte e um. E aí, para simplificar, a gente precisa saber muito bem a tabuada, porque auxilia e muito na hora de resolver. Porque agora eu tenho nove vinte e um avos. E aí, eu preciso encontrar um número para dividir essas duas frações aqui. Aliás, esses dois números da minha fração ao mesmo tempo. No caso, o nove e o vinte e um, dá para dividir por 3. Os dois números estão na tabuada do 3. Então, a gente vai dividir por 3. Então, vai ser o quê? Outra fração equivalente. Nove dividido por 3 é 3. 21 dividido por 3 é igual a 7. Então, aqui a gente chegou nessa fração, 3 sétimos. E aí, a gente vai de novo. Tem como simplificar essa fração novamente? O 3 só divide por 3. O 7 só divide por 7. Então, o que isso significa? Que eu cheguei num momento aqui que eu não consigo mais dividir. Então, deixa eu pegar aqui. Essa fração aqui, então, não tem como mais simplificar. Acabou. E aí, a gente chega nessa fração que a gente chama ela de quê? A gente chama ela de fração irredutível. Então, essa é uma fração irredutível. Ou seja, é uma fração que a gente não consegue mais simplificar. Então, sempre que você estiver ouvindo aí um exercício que pedir para encontrar uma fração irredutível, você lembra? Ah, é para ir simplificando a fração até não ter jeito mais. Foi o que a gente fez aqui. Até chegar nessa fração, a gente chama ela de irredutível. Vamos fazer mais um exemplo? Eu tenho 1575 avos. Aqui eu não tenho números pares. Os dois números são ímpares e eles terminam em 5. Se o número termina em 5, então eu vou conseguir simplificar por 5. Então, eu vou dividir o número de 5 por 5 e o número de baixo também. Uma coisa importante, tá? Aqui, a ordem que você simplifica não tem problema. Não interfere no resultado. Não tem problema trocar a ordem. Não vai fazer diferença você dividir primeiro por 3, depois dividir por 2, ou você dividir direto por 6. Por quê? O 18 divide por 6, o 42 também divide por 6. Então, você já pode dividir direto, ou você pode dividir por 3, depois dividir por 2. Não tem problema. O importante é chegar na fração irredutível depois. Aqui, então, vamos fazer a divisão. 15 dividido por 5 é igual a 3. E aí, eu tenho 75 dividido por 5. Quanto que é 75 dividido por 5, Michela? Não sei. O que eu faço? Você vai lá no cantinho e vai fazer a divisão. Então, a gente vem aqui e divide. 75 por 5. 7 dividido por 5 cabe 1. 7 menos 5 é 2. Desce o 5. Agora, 5 vezes 5, 25, que a gente faz a subtração. Então, o resultado é 15. E aí, eu tenho 3, 15 avos. Já encontrei a minha fração irredutível? Não. O 3 divide por 3. Mas o 15 também divide por 3. Então, eu venho aqui novamente, ó, e simplifico os dois números e vou dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1. Aqui embaixo, 15 dividido por 3 é 5. Então, eu encontrei 1 quinto. Aqui vai uma observação, gente. Se você tem um 1 aqui em cima, você não pode ignorar ele. Você tem 1 quinto, tá? Muita gente chega no final aqui e diz que isso aqui é igual a 5. E não pode, tá? Isso está errado. Então, a minha fração irredutível é 1 quinto. Não tem como mais simplificar, porque o 1 aqui em cima, ele só divide por 1, certo? Mas, para simplificar, a gente divide por números maiores que 1. Então, cheguei aqui na minha fração irredutível. Próximo exemplo. Tá ali, 48, 72 avos. Nessa aqui, a gente vai tentar dividir por um número maior, tá? Então, o 48 e o 72 dividem por 2. Você consegue dividir os dois números aqui por 2. Eles também dividem por 3. Dá para saber quando o número divide por 3. É só somar os algarismos. Então, 4 mais 8 é 12, vai dividir por 3, então. 7 mais 2 é 9, também vai dividir por 3. E aí, se divide por 2, divide por 3, eu já posso vir aqui, ó, e dividir direto por 6. Se você encontrar um número maior, você já pode dividir também. Então, como eu falei, o número que você usa para dividir não importa, tá bom? Você pode dividir por um número menor, você já pode procurar um número maior. Aqui, na verdade, se quisesse, eu poderia dividir por 12. Sim, os dois números dividem por 12, tá bom? Mas, vamos dividir por 6 e ver o que acontece. 48 dividido por 6 é 8. 72 dividido por 6 é igual a 12, tá? Agora, ó, eu tenho dois números aqui e eles são pares. Mas, além deles serem pares, eles também dividem por 4. O 8 e o 12, eles estão na tabuada do 4. Então, eu posso vir aqui e dividir por 4. Michelle, eu quero dividir por 2, depois dividir por 2 de novo. Não tem problema, tá? Pode dividir sim, tranquilamente. Então, 8 dividido por 4 é 2. 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, o resultado é 2 terços. Não dá para simplificar, tá? Porque o 2 só divide por 2. O 3 só divide por 3. Aqui, a gente já encontrou a nossa fração equivalente. Então, não tem uma maneira única de resolver. Porque você pode ir simplificando aqui, dividindo, pelo número que você achar melhor, tá bom? O importante, como eu já falei, é ir simplificando até não ser mais possível. Até encontrar uma fração equivalente. Vamos resolver agora a número 4. 63 dividido por 105. Aqui, não tem número par. O de baixo termina em 5, mas o de cima, não. Então, a gente vai tentar dividir aqui o número por 3. Para auxiliar nesse conteúdo, gente, é importante também vocês saberem os critérios de divisibilidade. Ou seja, olhar para o número e saber quando ele divide por 2, por 3, por 4 e por aí vai. Ajuda muito. E se você quer ver essa aula depois, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo. Assim como uma playlist com todas as aulas sobre fração. Tem muito conteúdo legal e eu vou deixar tudo para vocês na descrição. E eu peço para você que se esse vídeo estiver te ajudando, me ajuda aí também. Deixe o seu like, deixe aí um comentário. Coloca aí, eu aprendi com amor. Aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder as próximas aulas, tá bom? Então, 63. Para saber se divide por 3, a gente soma. 6 mais 3 é 9. 9 divide por 3. Então, 63 divide. 105. 1 mais 0 mais 5 vai dar 6. Também divide por 3. Então, os dois números a gente consegue dividir por 3. O 63 dividido por 3 dá para fazer mentalmente. 6 dividido por 3 é 2. 3 dividido por 3 é 1. Resultado é 21. Agora, o 105 a gente vai fazer aqui no cantinho. Então, 105 dividido por 3. 10 dividido por 3 é 3. 10 menos 9 sobra 1. Desce o 5. Agora, cabe 5. 5 vezes 3 é 15. 15 menos 15 é 0. Então, o resultado está aqui. 35. Agora, 21, 35 avos. Esses dois números a gente consegue dividir por quanto? E aí que entra a tabuada. Se você sabe bem a tabuada, você vai saber que os dois números aqui a gente consegue dividir eles por 7. Então, vamos lá. 21 dividido por 7 é 3. 35 dividido por 7 é igual a 5. 3 e 5, ou seja, 3 quintos. Não consigo mais simplificar. De novo, o 3 aqui, eu só poderia dividir por 3. O 5, eu só poderia dividir por 5. E aí, eu não posso dividir em cima por um valor, embaixo por outro valor. Por esse motivo, a gente já encontrou a nossa fração irredutível. No último exemplo, a gente tem 240, 300 avos. Aqui, quando a gente tiver números que terminam em 0, antes de simplificar, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode cortar os 0, a gente pode simplificar. Então, o número de cima termina aqui com um 0. Então, eu tiro um 0 de cima. E aí, eu vou tirar um 0 de baixo. Não é para tirar os dois 0 de baixo e um 0 de cima. É a mesma quantidade. E aí, por que você pode fazer isso? Quando você tira um 0 de um número, é a mesma coisa que você está dividindo esse número por 10. Então, a gente pode sim simplificar aqui direto. Sobrou o 24 e o 30. 24 e 30, dá para dividir por qual número? Bom, Michelle, os dois são números pares. Posso dividir por 2? Como eu falei para vocês, vocês decidem. Então, vamos dividir por 2. E o que acontece? 24 dividido por 2? 12. 30 dividido por 2? 15. O 12 e o 15, eu sei que esses dois números estão na tabuada do 3. Então, posso simplificar aqui por 3. O que vai ficar? 12 dividido por 3 é igual a 4. 15 dividido por 3 é igual a 5. O 4, ele é um número par, então ele vai dividir por 2, mas também vai dividir por 4. Só que o 5, ele só divide por 5. Então, não tem como mais fazer a simplificação. A gente encontrou, então, a nossa fração equivalente. Então, algumas considerações importantes aqui. A gente não simplifica por 1, porque qualquer número dividido por 1 é o próprio número, então não vai alterar o resultado. Para fazer a simplificação, a ordem que você usa para dividir não vai interferir também no resultado final. Você pode começar dividindo por 2, por 3, por 5. Não tem problema. Ou se você já perceber que o número divide por um valor maior, já pode fazer direto. Aqui, por exemplo, o 24 e o 30, os dois estão na tabuada do 6. Então, você já poderia dividir aqui direto por 6. Porque deixa eu até colocar aqui para vocês. Se você pegasse o 24 e o 30 daqui direto, já dividisse os dois números por 6. 24 dividido por 6, 4. 30 dividido por 6, 5. Aí você encontraria o resultado mais rápido, tá? Então, estão todos corretos, só que você chegaria mais rápido no resultado final, tá? Então, essa foi a nossa aula. Espero muito que você tenha gostado. Se você quer aprender outros conteúdos, estiver procurando um conteúdo específico, é só colocar aí na pesquisa do YouTube. Coloca o conteúdo seguido de matemática com a Morim. E você vai encontrar o vídeo aqui no canal. Então, essa foi a aula. Tô te esperando aqui na próxima. Um super beijo e tchau!